Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais um Herpeto Livre, um dos nossos quadros aqui do Herpeto Sem Fronteiras. Eu sou o Bruno, sou aluno de doutorado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ecologia. Eu sou um homem branco, eu estou vestindo uma camisa da banda Pink Floyd. Atrás de mim nós temos um livro, alguns livros, o principal deles é o livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, e aqui no outro canto eu tenho o símbolo do nosso programa, do Herpeto Sem Fronteiras, que é um globo com um jacaré, uma cobra, uma tartaruga, um lagarto e um sapo. Boa tarde Bruno, boa tarde todo mundo que está nos acompanhando, obrigado por vocês virem aqui mais uma vez. Eu me chamo Iberê Machado, eu sou presidente de uma ONG que trabalha com conservação da fauna brasileira, chamada Instituto Boitatá. Eu também estou usando uma camisa preta do Instituto Boitatá, eu sou cabeludo, barbudo. Lá atrás eu tenho vários livros, tem livro de ficção e livro de ciências. E vamos começar então, né Bruno? Vamos lá. Antes disso, lembrando todo mundo sempre que a sua curtida na nossa página, a sua curtida na nossa palestra é sempre importante para a gente continuar ganhando mais seguidores e com isso continuar aumentando as visibilidades aqui no nosso canal, né? Então, curtam as nossas páginas, apertem o sininho para poder receber novas informações, curtam nossas páginas no Instagram, que está passando aqui abaixo para vocês verem. E hoje nós temos uma palestra muito especial que vamos trazer um grande pesquisador para poder falar sobre esses animais animais incríveis que as pessoas acham que são cobras, mas na verdade são anfíbios, né? Isso é bem legal. Então, para quem não conhece ainda, esse canal ele trata principalmente de herpetologia, que é o estudo de répteis e anfíbios. Toda sexta-feira a gente tem um novo canal com outras pessoas apresentando. Então, a gente convida todos vocês para toda sexta-feira, às quatro horas da tarde, estarem aqui com a gente. Hoje, então, como o Bruno falou, a gente vai trazer o Adriano Maciel. Tem... Ô, Gui, coloca aí o Adriano para a gente, por favor. Vamos para a nossa vinheta e a gente traz o nosso convidado. Boa, boa. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos trazer para vocês o Adriano Maciel. O Adriano Maciel, ele é um grande amigo, né, Adriano? A gente já se conhece há muitos anos, desde a época do Orkut. Eu acho que a geração mais nova nem sabe o que é o Orkut. Mas o Orkut é lá os primórdios do Facebook. A gente já fez várias transações de artigos científicos, trabalhos super interessantes. Então, o Adriano é um amigo de longa data. Adriano tem um monte de gente aí acompanhando. A TC, inclusive, está aí. O Marinos também te mandaram um abraço. Você já acompanhou um pouco o canal, você já sabe como é que funciona. Mas, para quem não conhece, pessoal, aí no chat, vocês podem mandar as perguntas durante a apresentação do Adriano. No final da apresentação dele, nós vamos passar algumas dessas perguntas que foram feitas no chat. E a gente passa para ele poder responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não guardem para o final. Vocês já podem ir escrevendo que nós aqui da equipe, a gente já separa as perguntas para poder passar para ele no final, tá bom? Adriano, se você quiser se apresentar e começar a apresentação, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você venha nos prestigiar. Bom, uma boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao Iberê, meu amigo, como ele já falou, da época do Orkut, das comunidades Herpetologia Brasileira, Lagartas do Brasil, Giminal Fiona. Giminal Fiona era que tinha menos seguidores. Bom, então, eu quero agradecer ao Iberê, ao pessoal do Herpeto Sem Fronteiras, da Federal-Lado de Santa Catarina. É um grande prestígio, me sinto prestigiado pelo convite. E vou, então, começar a minha apresentação para vocês. Bom, trago o tema, o tema Cecílias, um tema bem geral, Cecílias do Brasil. Quero apresentar um pouco, sim, dos avanços e dos desafios da pesquisa, principalmente em taxonomia sistemática, mas também com um pouco sobre ecologia e outros aspectos, como morfologia, histologia, toxicologia e alguns outros que já foram trabalhados por outros pesquisadores. Me chamo Adriano Oliveira Maciel, sou atualmente bolsista, doutor, bolsista no Museu Paraná e Semílio Guilherme, aqui em Belém do Pará. Vou falar um pouquinho, assim, antes de começar com a Cecílias, falar um pouco sobre a minha formação e no início também, no início da minha carreira como Ceciliólogo, né, entre aspas. Bom, eu comecei a, eu fiz, fui graduado na Federal do Maranhão, em São Luís, tive como orientadora a Gilda Andrade, que já palestrou aqui também no canal, em São Luís. Vim, em 2007, vim para Belém, fiz o mestrado com o Marinos Rubemur. Adriano, você pode só clicar no botão ocultar aí, para poder assumir essa partezinha aí embaixo? Isso, valeu. Certo. Ok. Então, o Marinos Rubemur foi a pessoa que eu consegui descobrir que ele já teria trabalhado com Cecílias aqui no Brasil, isso em 2007. E aí ele já havia descrito, na verdade, ele havia descrito umas espécies do Suriname e trabalhado com a Cecílias do Suriname. Então, fiz o mestrado com o Marinos, sou muito honrado em ter tido ele como professor. E o saudoso Horácio Schneider foi o orientador já no doutorado, que eu terminei em 2016. Bom, mas até chegar até aqui, eu tive uma longa... Inicialmente, tive uma grande dificuldade com o grupo, até para identificar a primeira Cecília que eu encontrei com meus amigos, lá em uma cidade chamada Urbano Santos, no Maranhão. A gente estava cavando atrás de Afisbenas e descobrimos alguns espécimes de uma Cecília que a gente não sabia qual era a espécie. A gente não fazia qualquer sentido para a gente, não tinha qualquer ideia, não fazia ideia de que fosse. A nossa orientadora era ecóloga, não era taxonomista, então, primeiramente, eu tentei fazer a identificação por meio de um trabalho que ela tinha do Doom, sobre as Cecílias das Américas. E depois de um tempo, cheguei ao gênero, mas com muita dúvida, não sabia trabalhar os caracteres, avaliar os caracteres. Descobri que tinha um trabalho chamado The Cecilions of the World, a Taxonomical Review, do Edson Erickson Taylor, de 1968, e consegui uma cópia dele, por meio de um Daniel Cassiano, que hoje é da Estadual, lá do Ceará, e ele disse, olha, Adriano, aqui a gente tem na Biblioteca do Lima Verde, que eu posso fazer a cópia e mandar para vocês, se for interessante. Aí, olha, eu quero, com certeza, preciso desse livro, eu estava com aquela sede de aprender, de conhecer os bichos, né? Então, ele fez essa cópia e sou muito grato até hoje. Está aí, aqui ao lado, a cópia do livro, data de 2005, está aqui a assinatura do Lima Verde e do Paulo Cascon, da Biblioteca da Federal do Ceará. E essa aqui, à esquerda, é a primeira espécie de estudo, desse TCC, do meu TCC da graduação, saiu um artigo, o primeiro estudo de ecologia dessa espécie, Cecília Graças. Então, assim, eu só fui conseguir identificar, aí, depois que eu tinha esse livro, eu fui conseguir confirmar a identificação desse bicho, quando eu vim para a Cava Belém, trouxe material um ano antes de começar o mestrado, para conversar com o Marinos, e aí, a gente olhou o material, ele, ó, Cecília Graças mesmo, então, pronto, Cecília Graças. Enfim, depois de 3, 4 anos de coletar, eu consegui identificar as espécies. Então, por ali, eu comecei a minha carreira com taxonomista. Então, essa é uma, para mostrar, assim, a dificuldade que eu tive inicialmente na minha carreira de taxonomista, desse grupo. Bom, mas nem todo mundo que me ouve, às vezes, sabe o que é uma Cecília, o que é uma Cava Cega. Então, Cecília, nada mais, nada menos, são que representantes da terceira, de uma das três ordens viventes de anfíbios, dos anfíbios viventes. A Nura, que são os sapos rãs e pererex, mais comuns, mais conhecidos, né? A Caudata, que tem as salamandras e os tritones, e a Ginofiona, que é esse grupo bastante peculiar, a serpente-forma. Bom, então, elas correspondem ao grupo de Ginofiona, o nome científico de Ginofiona. Agora, elas têm esse nome, Cobra Cegas ou Cecílias, popularmente conhecidas como Cecília, popularmente não, assim, se pretende que seja popularmente conhecida, porque as pessoas, geralmente, nas populações mesmo, as pessoas, geralmente, chamam de cobras ou de minhocas, então, não tem essa cobra cega, Cecília. Isso, uma ou outra pessoa, você encontra fora da academia, que chama, ah, isso é uma cobra cega, entendeu? É muito difícil, assim, então, nem vou dizer que cobras cegas ou Cecília são não populares, que não são popularizadas, são vernáculos aí, mas... Eu prefiro chamar Cecílias, porque cobras cegas também já se dá esse nome a outros grupos, mas isso é particularidade, isso é de cada pessoa. Então, aqui nessas fotos, a gente pode ver que a Cecília tem uma grande diversidade de cores, nem tanta de forma, e elas podem se caracterizar, principalmente, principalmente não, uma das principais características, a ausência de membros, elas perderam, vamos dar evolução, qualquer vestígio de membros, de cintura escapular ou pélvica. Aqui a gente pode ver o exemplo de uma das menores Cecílias conhecidas, que é a microcília Mariluic, que eu descrevi, com marinhos, ela pode atingir até 20 centímetros de tamanho, de comprimento. Aqui à direita, a Cecília Tompsone, que é a maior das Cecílias conhecidas, que é para o Equador e também ela ocorre na Colômbia. Então, uma das características de corpo alongado, serpente-forma, e que também tem consequências na anatomia interna, das Cecílias, a maioria dos órgãos são alongados, tem uma semelhança também com as serpentes que apresentam isso, e órgãos pareados, como os pulmões, tem um deles reduzido, também, assim como as serpentes. Um crânio com poucas aberturas, ou seja, um crânio com uma caixa craniana bastante reforçada, isso está relacionado ao hábito fossorial, ou seja, a maioria das espécies de Cecília, elas vivem em túneis, que elas escavam no solo, com movimentação da cabeça, elas usam a cabeça como par, assim como as fispenas também fazem. Aqui a gente pode ver que, então, esse crânio é bastante reforçado, esse reforço, essa fusão é necessária para, além de inserção muscular para essa movimentação de escavar o solo, também para proteger os órgãos sensoriais. E, já falando em órgãos sensoriais, os olhos em genofiona, por isso, cobras cegas, eles têm uma função bastante reduzida, apenas noção de um claro escuro, não enxergam, propriamente dito, e tem duas condições que estão presentes nessas cílias, uma condição é que a presença dos olhos em uma órbita aberta, como é o caso aqui da Tifonex Compressical, aqui à esquerda a gente pode ver que o olho é aparente, é visível, além da, através da pele, né, que é pouco pigmentada nessa região, justamente para essa capacidade de percepção de luz. a outra condição é que essas duas condições estão presentes nas diversas famílias, nas dez famílias de Cecília, a outra condição é que o olho, ele pode estar já em uma órbita já fechada e perdeu totalmente a função de percepção de cores. Mas, então, um grupo um grupo que é tão, que perdeu tanta função, assim, da visão, perdeu a função dos olhos, na percepção do mundo, do ambiente, do microambiente, das presas, dos impredadores, entre outras coisas, precisariam ter algum órgão sensorial que lhe conferisse vantagem, né, no caso, são os tentáculos sensoriais que estão presentes entre os olhos e as narinas. Esses tentáculos são sinapomofia de Cecílias. É uma condição apenas presente nas Cecílias. É derivado do canal lacrimal, tem uma homologia assim com o canal lacrimal e se posiciona geralmente entre os olhos e as narinas e essa posição a gente pode ver que é esse aí diófis, o tentáculo está bem projetado. Essa posição desse tentáculo, ela pode, ele pode ser, dependendo da espécie, ele pode ser mais próximo do olho, mais próximo da narina, dependendo do gênero da espécie, então isso é importante na taxonomia, a classificação básica de Gimnofioma. Os machos possuem um órgão que ele não é homólogo a, um órgão para a cópula, que ele não é homólogo ao das serpentes nem aos pênis dos mamíferos, se chama Falodeu, que é na verdade derivado da parede da cloaca. Ele é vestido, preenchido com sangue durante a cópula e ele é introduzido na fêmea para a fecundação. Um detalhe importante é que todas as cílices possuem fecundação interna, nenhuma, enquanto a maioria dos anuros, a grande maioria tem fertilização externa, a maior parte das Gimnofiomas, todas as Gimnofiomas, no caso, são fertilização interna. Bom, uma outra característica que às vezes eu falo para as pessoas e elas, mesmo dentro da espetologia, às vezes, como assim? Cecílias têm escamas? Sim, Cecílias têm escamas, dois tipos de escamas, escamas dérmicas, e tem outras que são chamadas de subdérmicas. Aqui, no caso, fotografias que eu fiz de escamas dérmicas em Cecília tentacular. aqui são aqueles sulcos que formam os anéis corporais, aqui é essa abertura onde eu tirei, eu extraí essa escama, uma escama colágeno, não é homóloga de escamas de peixes nem de serpentes, e a função, muito menos a função é conhecida, assim, há hipóteses assim, mas não foram testadas, nem tem como testar no momento, eu acredito. Então, fica aí essa peculiaridade das Cecílias, anfíbios com escamas, só que não são visíveis externamente. Bom, quanto aos modos reprodutivos, enquanto os anuros lá tem mais de 40, cada dia se descobre mais um modo reprodutivo, que é um grupo bastante interessante em relação a questão dos modos reprodutivos, já as Cecílias, não, as Cecílias tem bem menos modos reprodutivos conhecidos, são apenas ovivalidade com desenvolvimento direto, como é o caso aqui dessa espécie da Índia, Chiquila fúria, ou ovivalidade com lavas aquáticas. Há outro tipo de modo reprodutivo, com sub-tivos, vivivalidade com neonato aquático, como é o caso aqui da Botomotifus calvin, aqui à esquerda um adulto, uma foto da internet, e o neonato é uma foto de um trabalho da Elisa Menezes, em que a gente está descrevendo o parto dessa Cecília vivípara, é bastante interessante essas brânquias aqui, isso aqui já foi poucos minutos, essa foto foi poucos minutos após o parto, após o nascimento dessa Cecília, a gente vê que essas brânquias são duas brânquias únicas, também essa posição é única nessa família da Tifonectídea. As Cecílias têm uma origem ainda no Jurássico, tem uma variação entre os pesquisadores, as estimativas, mas geralmente caem dentro do Jurássico, e divergiram de alguma linhagem, pode ser terminospondílio, lepoospondílio, de afibes fósseis, não estão mais entre nós. Há controvérsias, ainda há uma briga científica com o atual posicionamento de ginofiona, e que leva até uma certa desconfiança do monofiletismo de lisamfibia, os anfibios viventes por conta das relações de ginofiona com alguns outros grupos. Dependendo do artigo do trabalho do fóssil novo que foi implementado e estudado, esse posicionamento pode sofrer alguma instabilidade. Bom, sobre a diversidade ao longo do globo, são 213 espécies, atualmente conhecidas em 10 famílias, sempre em regiões tropicais, aí marcadas em vermelho, a distribuição. Aqui nas Américas temos um pouco mais da metade das espécies, 107 espécies estão presentes nas Américas. A maior parte toda é em região tropical, à exceção de uma região subtemperada, dependendo da classificação geográfica, aqui do sul do Brasil e parte do Uruguai e Argentina. No Brasil temos 39 espécies distribuídas em 4 famílias, Cecilide, Renatrematide, Sifonopide e Tiflantide. A primeira delas, Cecilide, uma família de espécies estritamente terrestres. A maior parte das espécies está na Amazônia, mas já tem, recentemente tem sido encontrada em brechas de altitude no Ceará, que mostra aquela questão da retração das florestas tropicais dessa região. E tem também uma espécie mais aqui embaixo, a Cecília Iperomessis em Santa Catarina, que é uma espécie daquelas fantasmas, que é conhecida só para todo tipo e para mais um exemplar que foi coletado alguns anos depois. Alô, pessoal de Santa Catarina tentar encontrar esses bichos aí. A outra família, Renatrematide, são quatro espécies conhecidas pelo país, distribuição mais que o escudo das Guianas e o ocidente da região ocidental da Amazônia e parte dos Andes também. E Natrematibivitatum aqui é a espécie típica do gênero, a espécie mais colorida, assim que eu digo daqui do Brasil. E Natrematibir Gilberto Gile, descrita recentemente por mim e por colaboradores aqui para a região do Pará. São dois exemplos de espécies da família. E a família é irmã de todos os outros Cecílias. E aí tem várias características que elas, que as outras Cecílias não têm, elas têm que denotam as diferentes classificações, levam a diferentes classificações dentro do cláder de Minofiona, mas não é o caso de Neo-Cecília, não tem outros nomes. Sifonopídia, que é a família com maior diversidade nas Américas e também responsável pela metade das espécies de Cecílias, a maior parte das espécies de Cecílias do Brasil, ocorrendo em todos os biomas brasileiros. Microscílio Marvel Wake, uma espécie que eu descrevi aqui com o Marinos aqui na Calha Norte, do Pará. Sifonopes anulatos é uma das espécies mais famosas. O pessoal da Amazônia, quando conhece Cecília, geralmente viu Sifonopes anulatos. O pessoal do Cerrado, Nata Atlântica, geralmente viu Sifonopes paulenses. E as outras pessoas que já tentam implementar os métodos já encontram as outras espécies. Tifonectíde, uma família aqui da América do Sul, na endêmica da América do Sul, bastante peculiar, vou já falar porquê. São duas espécies conhecidas. Nectocicília pétis, de Flanéfica com Prescalda, são duas espécies da Amazônia, desse lado Amazônico, que tem também uma das espécies mais interessantes, a Tretopona e Celtia. A história desse bicho é interessante, com licença. Essa espécie, durante muitos anos, ela foi descrita em 68 em um gênero e durante muitos anos foi conhecida só no tipo. Em 68 ela foi descrita e em 95 o Wilson e Nussman, analisando o tipo, eles disseram um bicho e perceberam que o bicho não tinha qualquer vestígio de pulmão, de traqueia, as coanas eram fechadas, ou seja, uma espécie única dentro de ímpar dentro de Cicílias. Seria um anfíbio apulmonado. dentro de Cicílias o único apulmonado e tem salamandas também alguns apulmonados, a respiração totalmente cutânea. Então, eles descreveram um novo gênero, a Tretopona, a Tretopona, a Tretopona, a Tretopona, a Tretopona, a Tretopona, a Tretopona mesmo, então, coanas fechadas, quer dizer, coanas fechadas, e alocaram para esse gênero essa espécie descrita por Taylor. Durante muito tempo, essa espécie era conhecida de um exemplar do Museu em Viena e a localidade de tipo era América do Sul. Então, como o bicho era apulmonado e as condições físicas do outro ambiente mais prováveis dele existir seria uma área com água corrente gelada, onde a quantidade de oxigênio, a assimilação de oxigênio pela pele seria mais otimizada. No entanto, em 2011, o pai de uma amiga nossa do museu, ao pescar, ele encontrou nessa foto aqui, ele encontrou um exemplar desse bicho, mandou fotos para mim, para o Marinho, e quando a gente olhou as características, ah, esse bicho é tretopana, coletou? Não, foi solto. E a gente ficou assim naquela, estamos tristes, mas logo depois o pessoal coletou no Rio Madeira, depois aqui em Belém também, e no Rio Fimú, ou seja, o bicho estava aqui na Amazônia, na nossa cara, vários anos, e ninguém nunca tinha descoberto, nem tinha coletado em qualquer uma das coleções aqui da Amazônia, pelo menos, e as que eu visitei não tinha nenhum exemplar. Então, o bicho está aqui na Amazônia. Uma coisa bastante interessante também de Flanectide, que tem um grupo amazônico totalmente aquático, esse clado grifado aqui em vermelho, um grupo onofilético, composto das espécies de Flanectides, fotomotifos e a Tretopoana. tem uma série de adaptações morfológicas para a vida aquática, um achatamento doce lateral na cabeça, a presença de pseudonadadeiras doçais, que elas podem ser contraídas, elas podem ser retraídas, podem ser aumentadas e diminuídas com contrações musculares, dependendo da necessidade de nadar, do nada, do exemplar. Então, isso é uma sinapomofia desse grupo e eu acho, então, um dos grupos das Cicílias brasileiras mais interessantes, assim, mais peculiares. Eu quis mostrar isso para vocês. Bom, quanto à distribuição das espécies nos biomas, eu achei interessante mostrar para o bioma, que é biologicamente mais interessante, mais importante de apresentar. A Amazônia possui maior parte das espécies, seguida da Mata Atlântica. Caatinga, graças aos brejos de altitude que mantém algumas espécies também. E acompanhado do Cerrado, Pampos e Pantanal, a grosso modo, eu coloquei essa classificação assim por esses cinco biomas. E a gente pode ver que a taxa de endemismo é maior na Mata Atlântica e vai aumentar ainda mais, que tem algumas espécies a descrever ainda na Mata Atlântica. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Quanto ao status de conservação das espécies, nenhuma espécie brasileira está em algum status de ameaça, categoria de ameaça. A maior parte é a LC ou contém dados deficientes, tem muitas espécies conhecidas só do tipo e a localidade é imprecisa, entendeu? Tem muita espécie Salvador, não, tem muita espécie assim, Bahia, localidade tipo, todas as espécies assim, tipo Brasil, a Cecília Armata, por exemplo. Então, a maioria é menos preocupante e deficiente de dados para avaliação do status de conservação. Isso não quer dizer que futuramente não tenha alguma a entrar em algum status de ameaça. Bom, quanto aos métodos de coleta, como faz para coletar esses bichos? mais eficiente mesmo, não é ecologicamente correto. O que eu tenho visto nas coleções são as inundações por hidrelétricas. Geralmente, a maior parte das maiores coletas de Cecília nas coleções são devido a enchentes de barragens, de hidrelétricas, pequenas ou grandes hidrelétricas. Mas os métodos de coleta convencionais, as Cecílias podem ser capturadas em pitiful, mas é mais difícil de encontrar, de conseguir êxito. Para as espécies terrestres, o método é cavar mesmo em locais únicos, nas matas, geralmente nas florestas, que tem uma cobertura vegetal mínima para manter aquela temperatura, aquela umidade no solo. Aqui à esquerda eu estava tentando coletar Cecílias no Calha Norte, num local chamado Grão Pará, uma Rezeque, uma estação ecológica, Grão Pará Sul, se não me engano, tentando coletar, infelizmente aí, isso foi em 2008, infelizmente eu só coletei a Fisvenda, coletei nos 18, eu fiz venda a Vanzolini, mas nada de Cecílias. Aqui à direita eu estava tentando coletar o que torna Arpetro Tremembé, lá no norte do Piauí, o bicho que eu descrevi para lá, e aqui o método com o uso de corvos ou funnel traps ou as armadilhas populares, matapis aqui na Amazônia, jiquis em parte do nordeste e corvo, é um nome para um cilindro com dois funis, é uma armadilha típica que é bastante utilizada para coletar Cecílias. Então, você coloca uma isca aqui dentro e deixa à noite e vai revisar algumas vezes durante a noite. Bom, já que eu já caracterizei um pouco de Cecílias, então eu vou contar um pouco sobre o histórico da taxonomia das Cecílias brasileiras, tentando não ser aquela coisa muito maçante da taxonomia, para o ouvido de não taxônomo, mas tentar ser simpático. Bom, esse gráfico aqui mostra as espécies descritas ao longo dos anos, eu escolhi desde 1758, quando o Carol Luzinho de Neus descreveu Cecília tentaculata, o tipo do orafião, até de 2019, que foi o ano da última descrição de uma espécie brasileira. Então, ao longo desse tempo, eu destaco dois principais eventos, um em 1968, quando o Teilo lançou o grande livro dele, Revisão das Cecílias do Mundo Inteiro, em que ele descreveu algumas espécies para o Brasil, e mais recentemente, nessas últimas décadas, quando eu comecei a trabalhar com as espécies da Amazônia, depois, também na Mata Atlântica, e no Cerrado. a maior parte dessas espécies foi descrita mais recentemente, após Teilo, no caso. Eu separei alguns períodos, em 1758 e 1929, três espécies que já eram reconhecidas hoje pelo Brasil, apenas seis haviam sido reconhecidas como ocorrentes no Brasil. Então, não tinha ninguém trabalhando muito na Amazônia ou publicando sobre as Cecílias. Alguns exemplos aqui, de espécies descritas nesse período, as Sifonopsis anulatus, típica aqui, muito comum, não só na Amazônia, também na Mata Atlântica e em regiões florestadas, descrita por Mikan, ou Mikan, não sei, em 1820, durante a expedição científica austríaca para o Brasil. Outra espécie, Lutchenotifis brasileense, eu acho que é uma das espécies mais comuns do Sudeste, e que tem uma grande distribuição também ao longo da Mata Atlântica. Lutchenotifis brasileense foi descrito por Lutchen em 1851 como Sifonopsis brasileense e depois ela foi alocada em Lutchenotifis pelo Teilo. Já em 1942, mais espécies foram descritas na revisão do Duma, que fez o trabalho da Sicília da América, ampliou o conhecimento sobre a distribuição de várias espécies, daquelas que estavam marcadas anteriormente, que não eram reconhecidas ainda. Uma das espécies que ele descreveu é o Brasilotifis brasileense, como é conhecida hoje, foi descrita como Giminopsis, um gênero que depois ficou restrito mais para América Central. Ketonefeto vivíparo, que foi descrito por Parker em Guadalhães está em 1929. Também é uma espécie considerada rara, difícil de ser encontrada, até que a série tipo dela é até grande, mas são raras novas coletas. Essa foto, por exemplo, é a única foto em vida, ou pouco antes de ser fixada, de um exemplar da espécie. Ou seja, que dá para a gente perceber a cor verdadeira real da espécie que não um espécime que foi colocado no álcool e perdeu totalmente a cor e padrão de cor. Essa foto foi cedida pelo Ivey Gizone para a minha tese e eu ainda não publiquei essa parte. Bom, já em 1968 uma grande revolução na taxonomia das Sicílias. As Sicílias eram todas agrupadas em apenas uma família. Então, Taylor descreveu novas famílias e gêneros. aproximadamente 40 espécies para o mundo inteiro e no Brasil seis espécies foram descritas. Esse livro aqui é aquele mesmo que o Daniel Cassiano mandou para mim e que mais recentemente eu ganhei um livro desse, um original, pertencia ao Harry Green, ele deu para o Márcio Martins e o Márcio Martins me deu. Gentilmente, eu sou feliz e grato até hoje. É a Bíblia da Sicílias, assim. Seria um velho testamento porque muita coisa já mudou, mas é bastante importante para a compreensão da história taxonômica dos Sicílias. Dois pesquisadores também, após o Taylor, de grande importância, o Nusmo, o americano e o Wilson, o inglês, fizeram bastante trabalho. As primeiras filogenias, depois, tinham algumas filogenias propostas, mas sem nenhum critério, utilizando similaridade, mas sem nenhum critério taxonômico, de otimização de uma árvore filogenético. então, eles fizeram a primeira revisão. Esse é um dos grandes trabalhos dele, trabalhos de revisões da morfologia também, da nomenclatura e descrição de espécies também, morfologia, entre outros. Eles descreveram, então, cinco espécies pelo Brasil. Um dos grandes trabalhos dele, aquele que eu já mencionei anteriormente, que eles descreveram um novo gênero, para alocar aquela espécie apulmonada de Cicílios, em 1995. Esse é um dos trabalhos que eu mais gostei de ler. Depois desse, eles fizeram uns trabalhos bastante detalhados, de anatomia, não só da tratopoana, mas, pelo menos, de uma espécie por gênero da família, e que depois me serviu bastante na minha tese para estudar transformações de caracteres, tem filogenia e objetivos relacionados à evolução de forma dentro do grupo. Então, depois também, nesse depois do trailer, até o momento, foram descritos mais de 17 espécies, que o Tonerpetonari, aqui, uma espécie do Nordeste, descrito por Cascunhema verde, considerada endêmica da Caatinga até hoje. Ela está sempre presente em branca de altitude dentro da Caatinga. Tonerpetonactinactis, uma espécie de rios ali em região próximas ao litoral da Bahia. Brasilotifus guarantanus foi a primeira espécie que eu descrevi, em conjunto com o Atamimote e com o Marinos, o Nudo. E aqui, na Temarum, outro exemplo também de descrição do Wilson, Aqui, além dos meus trabalhos, do trabalho do Wilson com Taxonomia com as Cecílias Brasileiras, também um outro grupo agora, mais recentemente, tem implementado. Atamim já trabalha há mais tempo, mas o Pedro Nunes e a Larissa Correia também entraram, a gente colaborei com eles nesse trabalho, descrevendo a Brasilotifus do Roraima, Brasilotifus Dubio. Nesse trabalho também a gente lança algumas hipóteses sobre a sinonimização dessa espécie, desse gênero a outro. É um grupo que a gente já está trabalhando, mais à frente, eu vou falar do trabalho que a gente está em parceria. Dos meus trabalhos, eu acho que o primeiro, o mais importante da minha carreira, até o momento, taxonomicamente falando, sobre a taxonomia, a gente tem que ser uma espécie de Cecílias da Amazônia, descobri várias espécies que não eram conhecidas pelo Brasil, olhando material de coleção e tentando coletar também algumas. a gente descreveu algumas espécies também desse artigo e outros artigos também derivaram da minha dissertação com a descrição de microcecílias, pelo menos duas espécies de microcecílias e depois mais tarde uma quina trem. Um outro trabalho também bastante importante que depois quando a gente que a gente descreveu, eu colaborei com Arínio e com Juliano e com a Coragem e descobrimos a espécie em sua localidade verdadeira também um trabalho que derivou da minha tese de doutorado as relações filogenéticas do maior tetrápido e acumonado que é a pretropana e a Cecília sem pulmões um trabalho bastante interessante com o uso de dados morfológicos moleculares filogenias mistas entre morfologia e molecular e trabalho também de uma parte também de traçar a história dos caracteres relacionados à respiração na filogenia no caso como trabalho mais recente para destacar entre os meus trabalhos isso aqui eu colaborei com o Tiago com a Jane lá do Espírito Santo do Rio de Janeiro a Jane da OEG e descrevemos fizemos uma filogenia pelo tiquenotiflis um gênero que ainda não tinha uma filogenia molecular descrevemos uma espécie nova para o Espírito Santo essa espécie bicolor aqui homenageamos o Carlos Frederico Rocha Duarte lá do Rio de Janeiro da OEG e alocamos também uma espécie de sifonops em tiquenotiflis com base tanto em morfologia quanto em molecular como no DNA saindo um pouco da taxonomia fazendo assim um breve histórico nas outras áreas o próprio Emílio Gilde que dá o nome aqui ao museu onde eu estou como geocista Emílio Gilde ele trabalhou um milionário de sifonops anulados trabalho clássico escrito em alemão Marinos já me ajudou a ler uma vez na época do mestrado alguns trabalhos desses em alemão Bom aqui o Paulo Savaia um cara famoso da arquitetologia e bastante importante ele trabalhou não só com Sicília com vários grupos animais primeiro do veneno das toxinas do sifonops anulados o metabolismo respiratório da tiflanestopressical que é aquela Sicília aquática uma daquelas aquáticas que eu falei ele fez o único trabalho de capacidade de respiratória de uma Sicília aquática no caso mostrando que 94% no trabalho de fisiologia no caso falei errado 94% da respiração de tiflanestopressical de uma espécie aquática é pulmonar ou seja aquela espécie ainda mantém a respiração pulmonar como a principal contrário daquela outra aquática que perdeu todos não tem nem vestígio de pulmão ou de artérias pulmonares ou de traqueia etc então Paulo Zavá ele marcou ele marcou também presença no Instituto da Sicília bastante importante gosto de ler os trabalhos dele que ele começa falando durante a estadia naquele português da época em 1944 em Belém do Pará houve a ocasião de capturar um exemplar de um filho de nofion então é uma linguagem bastante interessante eu particularmente gosto de ler e recomendo que vocês vão atrás dessas leituras também mais atualmente a área de morfologia evolução fisiologia histologia não dá pra não falar do laboratório do Jared ele tem trabalhos excepcionais muito bons fisiologia da pele de Sicília de pele de Sicília glândulas quimurco e de toxina distribuição na pele em relação a história de vida das espécies ao hábito das espécies descrição daquele cuidado parental que os neonatos se alimentam da pele da mãe por exemplo ele está no meio também o pessoal do laboratório dele a Martana da Artoniase a Aline Gomes também fez o que eu conheci em um desses congressos de arquetologia ela fez uma revisão da biologia reprodutiva da Sicília também um trabalho muito citado que está sendo muito citado e que é bastante importante também para a Sicília tudo trabalho brasileiro com a Sicília ainda em morfologia um trabalho mais recente revolucionário do meu ponto de vista Mário Fontana e também um laboratório de Jared eles descreveram uma descobriram que as Sicílias tem glândulas dentais que produzem toxinas são semelhantes às toxinas de serpentes e de outros de outros vertebrados venenosos e não somente isso essas glândulas são homólogas também as glândulas das serpentes então esse é um trabalho mais recente que até saiu agora na arquetologia brasileira ou na anterior uma resenha sobre ele trabalho bastante revolucionário com Sicílias brasileiras e com pesquisadores brasileiros também o trabalho de conservação e com a a importância do do BD do fungo lá que pode levar em diferentes regiões do globo a extinção de algumas espécies de anfibes então é bastante importante estudar isso a Lambertini com o Toledo e colaboradores também trabalharam com isso foram pioneiros nisso com as Sicílias do Brasil que eu lembre agora sobre trabalho de ecologia história natural para a gente ver a gente vai no site do WikiAves por exemplo tem dados de tudo ali das aves sabe como é o ninho a maioria das espécies sabe como é o ninho sabe quantos ovos colocam até quantos ovos o tamanho das espécies qual o hábito dos bichos como de que se alimenta etc para a Sicília não sabe nada em geral o que se sabe tem trabalhos quantitativos de ecologia natural para a África para algumas espécies da África do trabalho do John Meese mas aqui para a América do Sul Central são pouquíssimos trabalhos que virá para o Brasil então assim dá para tirar os dedos das mãos o número de trabalhos de história natural e ecologia trabalhos quantitativos são raros são poucos aqui um trabalho do Moody em 78 que ele fez observações sobre a história natural de planetas com pressa e calva na Amazônia dieta de juvenis dessa mesma espécie pela verdade para o laboradores também publicado em 2000 aqui o único trabalho com marcação na captura feito aqui na América do Sul estimando a abundância de juvenis de uma população de tonerpeton tonerpeton indistinto pelo John Meese e pelo saudoso Marco de Invernar o trabalho aquele meu trabalho lá lembra que eu falei dessa espécie que eu tive a dificuldade para identificar que eu coletei com meus amigos lá com o Jerry Ang com o João Carlos lá na famosa cidade chamada Urbano Santos fazenda de Santo Amaro então esse aqui é o trabalho mais completo de dados básicos de ecologia e história natural para essa espécie que eu tenho é o meu TCC da minha graduação só vou falar aqui um pouquinho fora isso gente tem pessoal tem pequenas notas ah eu coletei cinco exemplares de uma espécie abri o estômago tem isso tem formiga tem copinho não tem muito conhecimento o uso do hábita não se tem eu fui atrás um dia desses para tentar determinar o tipo de hábita que a Cecília graça ela utiliza e não tem publicado e não tem nas coleções também os dados não tem a proximidade de proximidade de corpos d'água umidade da condição pelo menos a condição grosseiramente descrevendo uma condição do ambiente da terra era a terra um solo úmido encharcado não tem dados sobre história de hábita para nada para quase nenhuma espécie brasileira então esse aqui foi um dos trabalhos mais completos que tem com a Cecília e olha que ele não é um trabalho quantitativo de ecologia é um trabalho simples mas já tem bastante importância aqui um trabalho recente que ainda não foi publicado da Elisa Menezes que eu coorientei uma aluna do FPA pelo mestrado aqui a gente pode ver a esquerda o resultado de uma das coletas dela esses exemplares depois foram todos soltos a gente mediu pesou sexou e soltou aqui ela na coleta com o cubo aquele matapi aqui em Belém mesmo na na orla aqui de Belém aqui ela acomodando os exemplares foi levar para o FPA bom então contextualizei a questão assim do que do que andou nesses últimos tempos aí assim nas pesquisas com esses cílios até que tem bastante trabalho se comparar assim a uns anos atrás a questão da morfologia a taxonomia também evoluiu bastante mas ainda temos bastante problemas e desafios no estudo das cílias como exemplo que eu trago essa frase aqui apenas 7 das 39 espécies brasileiras tem dados ecológicos publicados e dessas 7 como eu já falei e algumas são apenas notas pequenas notas então não se sabe muito assim ah essa espécie você precisa às vezes de uma filogenia para pontuar para botar caracteres ecológicos uma filogenia isso é importante às vezes e não tem dado básico você não sabe se o lixo é resiliente a uma modificação do hábito antrópita ou não você não sabe você não sabe para espécie nenhuma quase tudo bem que também para muitos dos sábios os salamandros mas eu acho que para cílias é ainda mais a defasagem é maior ainda e 11 espécies das 39 são conhecidas por poucos exemplares por exemplo Cecília Armata escrita por Dum em 1942 apenas um holótico é conhecido e olha a localidade antiga provavelmente Brasil o que se faz com isso nada não se tem conhecimento para nada não dá para avaliar o seu estado de observação não dá para nada Perissodos que é um semi-aquático é conhecido só pelo holótico e dois paráticos localidade tipo Rio Pandeiros Minas Gerais ou seja um rio que atravessa vários municípios geralmente principalmente aqui no Brasil nas dimensões que nós temos outro exemplo micro sicília supernumerária que é a única micro sicília que está fora da região amazônica escrita por Teilo em 1969 é conhecida apenas por holótico é localidade tipo São Paulo São Paulo tem Cerrado São Paulo tem Mata Atlântica não dá para saber não tem não tem dado para nada Mimam-se Fanopsis Vermiculatus isso é outra lenda são cinco exemplares apenas conhecidos localidade tipo Teresópolis Rio de Janeiro um monte gente já foi coletar lá e nunca mais encontrado pode ter bicho ainda identificado errado em coleção pode inclusive eu estou tentando ir ao Museu Nacional e outras coleções tentar ver se eu acho algum desses bichos durante uma revisão que eu vou tentar fazer em outros grupos dentro de 1991 a amostragem molecular por exemplo apenas 16 das 39 tem sequências do GenBank e às vezes apenas um 16S não que não seja não tem importância mas é bastante defasado não é muito ainda tem muito o que coletar inclusive às vezes tem gente que coleta uns bichos muito interessantes que não tem tecido ainda que ninguém nunca se reconheceu e às vezes você coletou o tecido não coletei então fica aí essa lembrança para todos os arquitetólogos que estiverem assistindo que lembrem sempre de coletar tecidos assistidos bom como desafio desafio pessoal e de outras pessoas também que estão trabalhando com as assistidas brasileiras agora eu já estou observando que a diversidade que o maior desafio está na diversidade crítica mesmo no Gimnof microcecilia é um problema aqui na Amazônia que o caso eu grifei aqui aqui são exemplares de interflúvios diferentes que tem que molecularmente aparentemente aparentemente eles são linhagens já evolutivas independentes mas morfologicamente ainda não consegui diferenciá-los eu estou trabalhando com a com a Larissa Corrê com colaboração também com a Tambi com o Pedro Nunes com o Marinos também e quem sabe nos próximos anos essas espécies sejam descritas outro exemplo na Mata Atlântica eu tenho estudado a diversidade de Sifonops do Tchenotipris principalmente do Tchenotipris e também de Donerpetra na Mata Atlântica são outros os grupos da Mata Atlântica ainda com a diversidade crítica para confundir e dar trabalho para o toxonomista um outro um grande um grande clássico da Universidade de Intimofiona é a questão de Sifonops Anulatus e Sifonops Volentus no caso nem é tão verso talvez seja Anulatus é a Sicília é a Sicília com a maior distribuição no mundo inteiro é a Sicília com a maior distribuição ela está na América do Sul inteiro em todos praticamente quase todos os biomas em exceção do Cerrado aqui no Brasil e áreas mais secas também ao sul da América do Sul Sifonops Volentus é uma espécie mais da diagonal da diagonal seca que agora atualmente felizmente o Diego Santana lá do do Federal do Mato Grosso do Sul ele me convidou Adriano vamos trabalhar vamos fazer tentar uma filogeografia desse Sifonops Volentus e aí vários outros pesquisadores também estão envolvidos a Tami a Tami a Tami Motti o acho que o Célio a a Diva entre vários outros pesquisadores no Brasil todos tem um pouquinho de dados tem um pouco de sequência tem algumas sequências já já olham que pode ter mais de uma coisa dentro do Sifonops Volentus que vai ser um grande trabalho que vai sair em breve também por enquanto infelizmente não tem muito o que falar mas abram os olhos aí quem se interessar pela taxonomia decisiva bom pessoal então esse eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação eu agradeço aqui eu estou com uma enxada tentando coletar uma Cecília Grácia aqui no campus do Museu Guilte há um tempo atrás então é isso eu quero agradecer ao Iberê o pessoal da Federal de Santa Catarina dos arquitetos sem fronteiras pelo convite e espero que vocês tenham gostado da minha apresentação estou aberto aí as perguntas grande Adriano tudo bem com você de novo foi excelente a sua apresentação é sempre bom te ouvir falar sobre isso eu sempre falo isso acho que é puxação de saco mas é um dos grandes ceciliólogos do Brasil a gente tem tão poucos ceciliólogos e ceciliólogos aqui no Brasil e isso acaba sempre tendo essas grandes lacunas de conhecimento de bichos tão fantásticos e tão interessantes eu acho que a sua palestra foi muito boa foi muito clara acho que deu para dar um apanhado bastante geral para todo mundo e a gente teve aí um pico de quase 44 pessoas assistindo ao mesmo tempo para bichos tão poucos conhecidos isso aí acaba sendo muito legal que bastante gente se interessa por eles nós vamos começar agora com algumas perguntas e depois a gente vai chamar algumas pessoas ao vivo para poder fazer perguntas ao vivo para você tá bom? então deixa eu chamar Bruno Bruno se você estiver por aí pode entrar eu estou aqui eu relembro Adriano que as perguntas vão ficar no chat caso não dê tempo da gente responder todas elas você pode responder depois pelo próprio chat que vai ficar gravado no histórico do canal tá bom? tá legal então vamos lá Bruno qual que vai ser a primeira pergunta? a primeira pergunta vai ser ao vivo nosso colega aqui do laboratório Anderson vai entrar aqui para fazer a pergunta com a gente boa tarde boa tarde Bruno boa tarde Berê boa tarde Boa tarde parabéns pela apresentação muito muito elucidativa nessa apresentação a gente tem muito pouco inclusive disciplinas que falam sobre as anfisbenas né a minha a minha a Cecília desculpa a minha pergunta é em relação as aquilo que você falou no começo né de um órgão parecido que é com MPNs e as escamas isso tem alguma relação filogenética com parentesco com serpentes ou vocês não conhecem? não não há o órgão da cópula lá o falodeum ele não é homólogo a nenhum tipo de órgão de cópula seja de serpente ou de mamíferos ele é uma uma sinapomofia ele é derivado da parede da cloaca então é órgão único presente apenas em Sicílias em todos os vertebrados as escamas não tem não tem homologia não são homólogos de serpentes nem de peixe e a função delas também não é muito bem esclarecida qual é a função da controvérsia assim acho que respondi certo obrigado parabéns obrigado obrigado Anderson pela participação agora vamos com uma pergunta do chat né Bruno sim pede cadê o Guilherme por favor bota pra gente a primeira então a primeira pergunta é a do Délio ele quer saber Adriano você é muito difícil né coletar Cecílias no Brasil o Délio perguntou Délio Baeta perguntou se tem alguma metodologia específica pra coletar Cecílias qual seria o melhor a melhor método de coleta que você indicaria pra coletar esse grupo tão complicado de encontrar em campo tá é primeiramente um abraço ao Délio né o grande Délio Baeta aí Délio é os métodos são os mais importantes são a prazes aquáticas a um corpo uma tapinha no caso eu uso o funnel track com uma isca dentro pode ser uma lata de sardinha furada ou um peixe fresco dentro de um saquinho furado pra que essas Cecílias possam perceber no meio aquático né a química daquela isca e ser atraídas por ela e aí elas entram naquele funil e ficam presas as terrestres é cavar com enxada mesmo e e acabar com a coluna durante essas coletas é cavar com enxada em locais úmidos mesmo escolher assim escolher locais úmidos de florestas e tentar onde tem onde tem muita minhoca você vê aquela que eles possuem que as minhas fazem você vai lá e encava isso daí é legal Adriana porque tem uma pergunta do Leonardo que era exatamente essa o que que você usa o Leonardo Moreira ele tem uma outra pergunta a gente faz a dele depois mas ele perguntou exatamente isso o que que você usava de isca pra poder atrair eu tenho uma pergunta a respeito das metodologias eu acho que pode ajudar a gente a fechar isso você foi mostrando ao longo da sua palestra que a gente tem três tipos de hábitos pra Cecília a gente tem os bichos que são terrestres os bichos que são aquáticos e tem os semi-aquáticos normalmente fica mais fácil de encontrar elas quando há lagos lugares né pode ser por chuva por barragem ou por qualquer coisa você acha que se algum aluno de graduação que quiser trabalhar com Cecília primeiro de uma área que não se tem nenhuma coleta como que ele faz pra começar assim qual o tipo de ambiente que ele tem que coletar o que que tem que usar tudo tem que usar o covo na parte aquática inchada na parte terrestre ele tem que procurar o lugar mais seco o lugar mais úmido baseado na sua experiência como pesquisador quais seriam os locais mais prováveis de se encontrar Cecílias porque eles tem uma partição né em uma área que você encontra mais anfisbena você encontra menos Cecília onde você encontra mais Cecília você encontra menos anfisbena ou não como é que funciona essa essa partição de nicho entre os bichos é falando assim em praticidade é pra uma pessoa que quer trabalhar na graduação com TCC com Cecílias o melhor o ideal é ela já saber uma área em que já foram encontrados alguns exemplares e ir cavar lá porque assim é uma questão também de sorte muito aleatória eu já fui pro Acre com um amigo meu coletar a gente cavou em acho que mais de 20 cidades a gente passou 25 dias cavando a gente não pegou uma Cecília então assim esse meu TCC eu fiz com Cecília Gráciles porque a gente coletando anfisbena por sorte a gente encontrou as gráciles nas áreas úmidas então as anfisbenas estavam tanto nas áreas úmidas quanto nas áreas secas e as Cecílias estavam apenas nas áreas úmidas então procurar área de terra preta assim tipo você vê que o solo é mais orgânico muito rico em também quebrar troncos troncos podres principalmente na época na época chuvosa vai ser mais fácil porque até porque as Cecílias elas dão uma migrada vertical na época da seca da estiagem então elas assim como as minhocas elas migram verticalmente então é mais difícil nesse trabalho que eu fiz na minha graduação na época seca a gente não conseguiu coletar aí voltou no outro ano na época chuvosa e conseguiu novamente ou seja a gente também aferiu a profundidade que os vícios estavam então realmente geralmente tem uma relação assim com o período dependendo do objetivo para as terrestres é difícil escolher um local para fazer o trabalho as aquáticas no sul as que estão no efeito em distinto ela é mais comum tentar ver onde nas coleções onde elas são mais coletadas e ir lá nesses locais e tentar implementar trabalhos quantitativos de ecologia eu acho que vai otimizar um pouco do que ficar tentando coletar em vários lugares assim agora é bom coletar onde você for fazer um levantamento sem estar pensando no trabalho de cicílias você também tentar coletar as cicílias usar as inchadas para cavar ou no caso os corvos os funotreps para fazer a coleta a questão da isca inicialmente eu usava lata de sardinha furada ela funciona no entanto depois eu vi que era uma lata de sardinha tem aquele óleo que fica sujando tudo então eu preferi usar peixe fresco vai na feira compra no supermercado pega um pedaço de peixe fresco corta ali bota no saquinho fura e bota dentro da armadilha aí você vai tentar coletar eu acho que respondi talvez qualquer coisa respondeu não precisa macerar o peixe é só cortar é um fragmento de um peixe fresco e colocar dentro de um saquinho furado ah legal porque as helícopes o pessoal usa peixe macerado para atrair mas eu já peguei helícopes eu pego helícopes também nessas armadilhas já peguei no Piauí já peguei aqui no parque do Tinho aqui em Belém helícopes esqueci a espécie agora elas vêm também uma outra coisa legal só para a gente terminar essa parte da isca e uma outra coisa que é bem legal nessa parte de alimentação é que o único registro de Cecília para o Paraná se eu não me engano é do estômago de uma cobra foram trabalhar com dieta da cobra encontrar o crânio não sei se ainda está assim ou se tem alguma diferença o único registro de uma das espécies que estão no efeto acho que de Vivipa isso o único registro de Vivipa para o Paraná é esse exemplar que estava no estômago de uma traíra de uma óculos malabáricos ah, foi de uma traíra então é, o que eu lembro é isso o trabalho até acho que o Michel Garei ele também era é um dos autores acho ah, legal bem legal aproveitando a pergunta o Délio trouxe um abraço para ele que a primeira Cecília que eu peguei foi num campo com ele a gente conseguiu pegar num pitch lá no Espírito Santo e aí antes nos bastidores a gente estava brincando por que vocês não trabalham com anfíbios são bem mais legais eu falei não sei eu acho os répteis mais legais mas os anfíbios também tem sua importância visto até que quando eu trabalhei na agroeração e mestrado com sordelina a Cecília é um dos poucos registros de alimentação de sordelina então tem a sua importância também para mim e só aproveitando então eu também queria tirar uma dúvida principalmente com relação a secreção eu vi que você passou ali por cima rapidamente mas eu queria saber a secreção ela tem a função mais de locomoção para o bicho ou essa secreção tem uma função tipo defensiva também tem algumas propriedades químicas lá que podem ser interessantes para uso farmacêutico e coisas assim se puder falar um pouco disso tem tem muita coisa para falar sobre esse assunto eu vou tentar ser sucinto tem estudo de toxinas do pessoal aí do Jarede tem estudo das toxinas cardiotoxicidade se eu não me engano de sifonopsenolato são paulenses e talvez levem a quem sabe um dia algum medicamento para pressão arterial não sei tem alguns mas realmente os estudos são muito poucos de toxicologia no caso mas tem eu sei que tem coisa sendo feita eu acho no INB e ainda nessas universidades de São Paulo também agora a questão recentemente saiu um trabalho do Jarede sobre a composição dos tipos de glândula ao longo do corpo da sifonopsenolata então ele mostra que a concentração de glândulas de veneno era maior na cabeça e na região caudal caudal no sentido anatômico o bicho não tem cauda mas na região caudal região posterior extremo posterior então mostra que seria bastante útil já que a espécie ela vive em um túnel então se um predador vem abocanhar pela cabeça ou pela cauda ou pela região terminal do corpo ela vai ter uma quantidade de toxina liberada na boca do predador muito maior então possivelmente isso seria a explicação para essa distribuição dessas glândulas dessa forma como eles viram e tem várias outras coisas interessantes aqui na Amazônia eu já percebi algumas coisas gostaria um dia de fazer parceria com gente de toxicologia que tem as toxinas das ciclias aquáticas algumas delas são bastante interessantes tem um trabalho de 1978 aquele do Mood que eu citei anteriormente ele pegou pequenos fragmentos de pele da epidérmia do bicho com toxina e introduziu na boca de algumas traíras e algumas delas morreram mostrando que aquela toxina tem uma função de proteção contra a predação assim como os outros anuros também tem isso como os outros anfíbios tem fora de região naquioma e pessoalmente eu já vi já coletei umas fotomotifas aqui na Amazônia que dentro da armadilha veio aquele candiru aquele candiru maior cetopsis não é aquele candiru que entra na uretra aquela história da uretra que entra na uretra não o candiru maior que ele entra em carcaças e esse bicho estava dentro da armadilha já tinha mordido algumas ciclias e já estava morto ou seja provavelmente a toxina dessa espécie ela é mais forte que as outras então assim tem muito a ser estudado é um campo vasto e ainda não entendi porque que ainda não tem tanta gente mirando as ciclias as toxinas dessas ciclias quanto a esse tipo se bem que a ciência no Brasil anda desrespeitada anda mal financiada então isso isso é tudo reflexo isso é tudo reflexo disso também a ciência que eu faço ela é uma tecnologia mais simples eu sou um taxonomista então eu consegui avançar um pouco a taxonomia desses ciclos não somente com outras pessoas também outros pesquisadores mas essa parte que envolve que precisa de tecnologias mais caras psicologia ou histologia algum tipo que tem que precisa de mais dinheiro ainda a gente carece muito eu acho que tem coisa interessantíssima nessas glândulas dessas toxinas dessas ciclias a ser estudado para ter alguma importância quem sabe uma aplicação a ciência aplicada não que eu me preocupe como cientista em tudo ter uma aplicação mas no caso eu acho que vai pode ter alguma coisa interessante não existe ciência aplicada sem a ciência por base por trás que é a parte realmente que é a que mais perde investimento ou é já historicamente desvalorizado então inclusive essa sua fala com relação a problemas com grana e na ciência sim é uma coisa recorrente aqui no nosso canal que sempre as pessoas que vêm trazer a palestra sempre comentam isso em algum momento e bom próxima pergunta vai vir agora do chat lê aí pra gente então Iberê e depois a gente tem mais uma pergunta ao vivo essa pergunta veio do grupo de ecopop da federal de santa catarina Adriano parabéns pela palestra você falou que não sabemos quase nada sobre as escamas das cecílias tem relação com o hábito de vida da espécie e essas alpumonadas tem escamas ou em menor quantidade olha boa pergunta não há qualquer relação com o hábito de vida apesar das aquáticas incluindo a apumonada não terem não terem escamas no corpo são 14 espécies aquáticas uma delas pode ser encontrada ainda vestígio dessas escamas na região terminal do corpo seria tipo mas ainda assim não se conseguiu traçar uma explicação para isso fora de tiflonectide nas outras nove famílias aí vai ter escama tem gênero que tem espécie com escama e gênero com espécie sem escama e ainda tem os dois tipos de escamas diferentes tem espécies que só tem um tipo elas são mais dérmicas outras já estão no tecido conjuntivo conectivo então não há uma relação filogenética assim bem definida para as escamas não sei se eu respondi a pergunta autora acho que respondeu sim o Adriano só mais tem mais uma outra tem mais uma outra parte da pergunta que foi feita é se tem variação na quantidade de escamas as mais aquáticas tem menos escamas as terrestres tem menos escamas certo as aquáticas como eu te falei das 14 aquáticas e semi aquáticas eu digo 14 aquáticas generalizando as tiflonectides uma delas apenas tem escamas realmente como eu falei tiflonectides agora fora delas esse número o número de o número de escamas e a posição delas no corpo também varia e isso às vezes é utilizado para taxonomia embora seja muito eu tenha ultimamente eu tenha desacreditado um pouco dessa do estudo dessa condição desse caráter para taxonomia das sicilias porque tem muita variação às vezes tem muita sobreposição então às vezes ao longo do corpo geralmente uma espécie que tem escamas dermais a maior parte das escamas vai estar concentrada mais para o final do corpo isso em por exemplo dessas linhagens mais recentes que divergiram mais recentemente na linhagem que é irmã de todas as outras que seria que seria assim mais antiga entre aspas não sei se essas espécies recentes tem a idade entendeu não necessariamente elas são mais antigas que as espécies das linhagens recentes mas nessas que chamam as sicilias mais primitivas entre aspas não quero me equivocar quanto a esse termo elas tem escamas no corpo inteiro desde da região local do corpo até o fim do corpo elas tem mais escamas agora isso não tem uma explicação assim está perdendo ao longo da evolução já que os claves mais derivados tem menos está perdendo é tem menos as sicilias mais derivadas que são as aquáticas perderam tudo mas até onde eu saiba não tem nada é muito especulativo não tem uma explicação ah evita a desidratação reduz preme mais umidade ali na pele pode ser que seja as aquáticas estão perdendo porque não tem necessidade disso pode ser só que as terrestres que não tem escamas entendeu tem terrestres que não tem escamas também então é não é muito bem definida acho que é isso ah ótimo alto estudo ainda para ter mais clareza ah ótimo muito obrigado viu Adriano agora nós vamos trazer uma pergunta ao vivo que vai ser do primeiro vai ser do Rodrigo Lignal tem mais duas pessoas aí que já estão na guarda tem um inclusive que é um grande amigo seu que ele vai aparecer aí depois mas o primeiro vai ser o Rodrigo Lignal oi Adriano beleza beleza tudo bem parabéns pela palestra muito boa você falou um pouquinho da questão das escamas que muita gente achava assim não os anfíbios não tem escamas então algo que une as três ordens é a ausência de escamas mostrou que não que Guilherme no Fiona também tem escamas então assim pensando assim no nosso público que nós temos também os especialistas que estão assistindo mas às vezes também nós temos alguns alunos de graduação que estão assistindo e aí como é que você poderia explicar então para os iniciantes né perto o que que os Guilherme no Fiona Cecília tem em comum com as outras duas ordens né os anuros e os caudados começar pelo eu acho que é o mais mais importante assim acho que a pele né a composição os tipos de glândulas são similares dentes pedicelados mas eu acho que a pele mesmo as glândulas de muco e as glândulas que tem toxinas isso está presente em todos os anfibios com concentrações diferentes agora assim a Cecília não tem especializações assim não tem entre aspas né tipo não tem uma glândula paratoide por exemplo que é uma uma aglomerada de glândula ali né mas no fundamento na essência a pele da Cecília é uma pele de afibio típico e muito parecida a Salamandas e Zizanudos também com respiração celular respiração cutânea é a respiração cutânea apesar de a maior parte a maior parte da respiração na maior parte das espécies a maior parte da respiração se dê via pulmonar a parte reservada em troca de uma troca gasol realizada a partir da pele então por isso uma pele úmida sempre úmida e isso vai variar e até isso é interessante não tem isso descrito assim muito bem ao longo das Sicílias por exemplo agora a Cecília Grássiles eu escrevi uma notinha com a Ana para a perfeitologia brasileira e eu tenho uma observação de campo que eu faço para a Cecília Grássiles desde a época da graduação que ela é uma espécie que ela resseca a pele muito rápido quando você compara com uma Sifonopsa anulata uma Cecília tentaculata que você pega e coleta você nem consegue segurar ela na sua mão porque o bicho foge porque ela consegue liberar muito o muco então essa variação também na concentração de glândulas do tipo de glândulas ela é pouco estudada dentro de Cecílias mas comparativamente essa pele é parecida e realiza a respiração cutânea a Tretocoana que perdeu os pulmões ela em uma das fotos lá para vocês perceberem que ela tem a pele bastante enrugada isso faz também com que aumente a superfície para troca gasora perto da pele então isso otimiza a respiração e a única espécie que se sabe até hoje em dia que tem a respiração totalmente cutânea é a Tretocoana porque teve um equívoco na literatura um tempo desse aí uma descreveram um gênero como uma espécie como tido como como acumulado mas foi um equívoco depois fizeram esse acabamento e viram que tinha pulmões tinha traqueias veias até as pulmonares as coanas abertas então acho que é isso beleza só nessa na Tretocoana é interessante falar que ele é o maior vertebrado quer dizer me corrija se eu estiver errado né mas ele é o maior vertebrado acumulado do mundo certo sim o comprimento ele passa de um metro de tamanho e é legal que você até no congresso brasileiro eu lembro que você falou que ela era uma espécie que todo mundo acreditava que era de riacho porque o riacho tem mais oxigênio e tem mais riacho de água corrente e água gelada né e daí quando encontraram na verdade foi o foi o contrário foi no meio do Rio Amazonas é o bicho está aqui aqui na Baía de Guajará aqui em Belém os pescadores pescam de arrasto a quilômetros da margem e coletam o bicho não é muito comum mas aparece esse ano tem aparecido até esse ano apareceram umas 12 ah que loucura e é legal que tem muita coisa para fazer com a fisiologia deles né para entender melhor como que é essa absorção do oxigênio muito muito trabalho e para brincar ali na filogenia também via transformação dos caracteres evolução desses caracteres tem muita coisa para fazer falta dinheiro aí pessoal vagas de concursos e mais concursos e no caso a trateucana ela ainda tem o pulmão o pulmão é residual ou não tem o restinho do pulmão ou não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada nem a férias nem traqueia as colandas já são seladas eu tenho uma camada uma fina camada de pele beleza então obrigado Adriano Rodrigo se tem mais alguma pergunta obrigado abraço Adriano valeu abraço muito obrigado abraço bom a próxima agora também é mais uma pergunta lá do YouTube o Guilherme vai botar aqui para a gente que era a segunda pergunta do Leonardo Moreira eu passei coletando digirinos por dois anos e meio na Pampa e acabou vindo uma única Cecília a abundância normalmente baixa assim nas tuas coletas coletas gerais geralmente é baixo mesmo lembrando de campos de consultoria que eu fiz aqui na Amazônia que eu coloquei pitiful tinha um campo que eu fiz assim que eu fui alguns três anos seguidos fazendo duas coletas uma na chuva outra na estiagem eu devo ter pegado assim uma ou duas Cecílias nos pitfos por ano agora sim cavando é como eu falei para o Iberê você tem se você quer fazer um trabalho de ecologia é mais fácil você ir a um lugar onde já se sabe que os bichos estão em abundância depende muito da sorte assim infelizmente não tem como saber assim é procurar locais onde os bichos são abundantes e tentar fazer um trabalho aí no sul tem registros de abundância esse trabalho que eu citei do Misei do Marcos de Bernardo por exemplo é um local que sempre se coleta bastante então quer fazer um trabalho vai lá não perde tempo num lugar que você já coleta anos a não ser que você tente implementar o método lá faça um teste com a no caso que está na repetição com o leotraps armadilhas desse tipo então é isso Adriano nessa mesma pergunta cara é só para aproveitar eu tenho um milhão de perguntas desculpa viu gente é que é Cecília são muito interessantes dentro dessa pergunta aí do Leonardo esse trabalho que você citou agora eles pegaram mais de 100 indivíduos eles pegavam com a pá jogavam naquelas peneiras de construção na peneira toda furada tirava a terra e depois contava a quantidade de bichos eu acho que uma das amostragens tinha 60 e na outra tinha quase 100 você falou um pouquinho que em termos de abundância e de diversidade acho que a Índia é o lugar mais de maior diversidade do mundo de Cecílias do mundo e aqui a América do Sul é o segundo é mais ou menos isso o que que o que que seria por que que por que que esses dois são os maiores os ambientes você sabe o porquê já se tem alguma informação do porquê que seriam os maiores os locais que tem uma maior diversidade de Cecílias eu acho que da Índia é questão de histórica mesmo de geografia histórica mesmo ali que você vê a Índia tinha relação com Seychelles ali com Madagascar com não com a África naquele período que estava todo unido eu acho que ainda tinha as linhagens ainda tinham diversas era um centro foi um centro de origem bastante importante das Cecílias tanto é que na Índia tem família que tem lá lá fora e tem na Índia tem lá em cima na China na Indochina então talvez seja isso a questão histórica mesmo distribuição histórica da família aqui na América do Sul também o centro de origem aqui nos Andes se você ver por exemplo Cecília o gênero Cecília aqui no Brasil temos 5 mas vai lá na Colômbia você já vai ter 18 entendeu já vai ter no Equador já vai ter também mais de 10 já a microcecília já tem um centro de origem mais para cá para o centro leste da Amazônia então a questão dessa cada grupo tem as suas distribuições e atualmente eu acho que influenciado na região do Brasil falando em Brasil a diagonal seca ela influenciou bastante essa questão da savanização tanto é que só tem Cecília só tem Sifonops paulensis no Cerrado e Cecília grácilis em matas ciliares ou seja que conseguem ainda trazer espécies da Amazônia ou às vezes espécies ainda da Mata Atlântica essas matas ciliares do Cerrado então explicação assim mais ou menos para a distribuição atual são esses eventos geológicos mas é tão vasto que eu acho que talvez eu tenha pincelado um pouco de cada um e não tenha sido tão conciso mas pelo menos abre aí a vontade de você e das pessoas pesquisarem e aprenderem Perfeito obrigado Adriano Bruno agora a gente vai chamar o Douglas certo? Sim Douglas vai entrar aqui uma pergunta Olá tudo bem pessoal boa tarde Adriano parabéns muito boa mesmo particularmente não conheço muito sobre Cecílias eu já aprendi bastante eu sou orientado por o senhor Rodrigo Vidal na UFR e a minha pergunta é para ti sobre cuidado parental assim o quão comum ele é nas Cecílias tu citou ali um pouco sobre a raspagem da pele alguns filhotes talvez se alimentem da pele da mãe o quão essa termatofagia talvez é comum no grupo e outro tipo de cuidado parental certo primeiro se eu não me engano foi 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 descoberto para não antigamente só se sabia que as Cecílias guardavam os ovos algumas Cecílias tiops por exemplo da da Ásia não só da Índia que é um daqueles grupos que tiveram aquele centro de origem na região asiática antiga dispersaram ali pela Ásia a Indochina parte da China então se sabia que esses bichos guardavam os ovos tem aquelas pranchas antigas naturalistas pranchas clássicas mas não se sabia inclusive antigamente atualmente até não se sabe quantas espécies são ovipras ou vivipras não se sabe indiretamente para a maioria das espécies porque de tal gênero esse bicho é de tal gênero deve ser ovipra nem isso se sabia e aí se olhava às vezes se encontrava às vezes os juvenis de certas espécies e via que tinha e viam que tinha uma dentição diferenciada multicuspidada e achatada e aí eles e eles levavam em conta essas semelhantes às presentes nas espécies aquáticas que já eram conhecidas que raspavam o oviduto entre aços ali das fêmeas no oviduto e por isso se dizia ah essa espécie se tem incidente assim então essa espécie ela é vivipra então foi um grande equívoco durante muito tempo aí uma década atrás quase duas décadas atrás descobriram para um RPLID na África que os juvenis estavam se alimentando da pele da mãe viram que tinha esse publicaram isso e aqui na América do Sul o Sifonops de outra família ou seja já é uma convergência ali até então e então perceberam que a Sifonops tinha toda essa característica esse cuidado parental que os jovens se alimentam da pele da mãe e que durante o trabalho de histologia também do laboratório de Jarelli mostrou que durante esse período da de alimentar os juvenis a pele ela triplicava a quantidade de lipídios que iriam que nutrem ali os neonatos então depois disso já essas duas espécies depois disso depois de Sifonops em Sifonopide já foi encontrado isso já para outro outro gênero que se chama Microsecília até ela foi descrita como Dermatofaga justamente por essa questão do cuidado parental fora isso não se sabe muita coisa assim mas como é que esse bicho tem cuidado parental nessa espécie ou não mas pelo visto Sifonopide muito provável que todas as espécies de Sifonopide tenham esse cuidado parental da dermatofogia do tipo Dermatofagia e talvez esse lide também que tem os neonatos que eu já encontrei tem até uma foto no meu artigo em 2011 da dentição diferenciada talvez seja possível e agora em Tiflanectide por exemplo que tem observações do nascimento por exemplo não tem cuidado não tem qualquer cuidado parental então os militos e dali eles já já são independente da mãe já vão se alimentar sozinhos não tem qualquer relação com a mãe tem uma publicação assim muito pouco mal documentada que fala que uma mãe de Tiflanect se levava Tiflanectinata se levava para a primeira respiração eu não acredito muito nisso e após o motivo que a gente observou no aquário aqui nasceu aquele indivíduo trabalho devem ter qualquer cuidado parental também isso é dado novo também ainda não publicado então acho que o cuidado parental ele fora o cuidado com os ovos conhecidos da Pectiofeed e o cuidado com e esse cuidado e a dermotofagia ainda não é muito conhecida nessas cílias e não dá para generalizar para todas ainda isso aí legal é interessante saber isso não é porque deve ter alguma adaptação da pele como você falou dos lipídios alguma coisa relacionada às glândulas também toxinas mas enfim muito obrigado legal agora vamos com mais uma pergunta do chat Bruno você lê ela para a gente ou você posso ler bota aí para a gente Guilherme é com o Popo Ufsk de novo ele perguntou como é o ambiente onde você encontrou essa espécie de caatinga é muito seco ela tem algum diferencial das demais olha eu mesmo não coletei a espécie da caatinga mas assim a descrição de que dono é peto um arim me parece e a história uma história que eu ouvi me parece que um não sei se o lima verde estava assim uma hora recreativa tinha dado uma daquelas grandes ruas que dão assim na são raras mas que dão assim na no semiárido e tinha inundado os açudes alguma coisa assim e quando ele viu aquela água descendo algumas cicílias no meio e aí ele pegou aquele bicho cara esse bicho provavelmente ele pensou que parecia com o chiflonex depois ele descreveu com o cascão pela perpetuaria então provavelmente se vistam nos breves de altitude que são mais úmidos na caatinga ou em algumas áreas um pouco menos fora assim de semiárido que não lembra a classificação geográfica agora mas geralmente em açudes esse exemplar da foto que eu mostrei na apresentação ele por exemplo foi coletado em açudes foi um pessoal coletou dois exemplares que foram coletados em açudes e foram passados para o saudoso Gabo agora há sifonopos paulenses que é a espécie resiliente mesmo que está ali na área seca e fica dentro de copinzeiro para que ela tenha uma certa umidade e no Maranhão em área de cerrado assim no Marginal lá em cima no nosso Maranhão eu já coletei após uma chuva ela estava bem próxima à entrada de um copinzeiro provavelmente inundou e ela saiu ela deve ficar ali oportunisticamente eu tenho até um trabalho para sair para publicar sobre a dieta de sifonopos paulenses bastante interessante até vertebrada na dieta mas isso vai ficar para uma próxima legal então agora nós vamos tomar o seu grande amigo quer dizer mais ou menos deixa eu adicionar ele aqui mais ou menos mais ou menos e aí Adriano tudo bom? o Bernardo vai te dar oi também para quem não conhece é o Marcelo Estourano né então pessoal Adriano até a gente fez o mestrado junto né esqueci o pessoal o Adriano é um grande amigo a gente fez o mestrado junto doutorado grande parte a gente viveu na mesma cidade mesma instituição pera um pouquinho pera um pouquinho só e até então antes de chegar né no Gild eu só tinha visto sifonops uma vez só e não tinha nenhum conhecimento sobre sistemática como era trabalhar e vendo o trabalho do Adriano né pude conhecer um pouco sobre o grupo e e as dificuldades né diferente dos outros grupos de anfíbios né no qual a coloração é muito importante caracteres caracteres das mãos né saco vocal enfim né no caso dos anuros e eu queria que você falasse um pouco né para quem está começando quais são os caracteres normalmente utilizados na taxonomia né desse grupo e alguma uma dica referência para a galera poder encontrar informações sobre isso também Obrigado pela pergunta uma pergunta que é uma das que eu mais recebo assim por e-mail assim não que eu receba muito as pessoas que estão querendo estudar Cecília sempre fazem essa pergunta e eu sempre envio alguns artigos um deles uma revista que fez um que é uma grande revisão dos caracteres utilizados na taxonomia de Cecília que é um trabalho do Wilson e do Mouros 1989 que é o mesmo que ele revisa as primeiras propostas de relações filogenéticas que na verdade não eram relações filogenéticas não tinham nenhum critério por trás esse é um funcionário de trabalho do Taylor também agora perdi um pouco só um momento só eu as principais características utilizadas na taxonomia é o número de anéis corporais esse é um dos mais clássicos para usar para comparar as espécies e aí o número desses anéis presença de anéis primários ou secundários na verdade não tem anel primário no caso são sulcos primários sulcos secundários que esses sulcos eles vão surgindo ao longo do desenvolvimento embrionário e terminou o desenvolvimento do bicho ele já ele tem aquele aquele número imutável não vai perder nem acrescer durante a vida do exemplar então esse é uma característica conservada em todo semáforo antes pois não sei se posso não já estou falando besteira em todas as idades após o desenvolvimento embrionário então esses anéis posição do tentáculo condição dos olhos a posição do tentáculo em relação à narina em relação aos olhos tem gêneros que tem os tentáculos mais posicionados abaixo da narina outros já é mais próximo do olho enfim são esses caracteres externos não tem muita coisa não tem não tem a perninha lá do lagarto para conferir os diferentes tipos de escamas e lamelas e etc não tem aí tem um pouco de na dentição número de custos número de dentes em cada uma das séries são quatro séries diferentes três a quatro dependendo tem espécies que perderam a série disciplinais então esses assim internamente são as principais características coloração às vezes um pouco e um pouco das escamas a presença ou ausência também ajuda um pouco quem precisar quem quiser aprender os caracteres pode me mandar e-mail que eu mando os artigos principais mais importantes como eu sempre faço valeu Adriano obrigado porque também sempre os alunos quando eu estou dando a parte de Cecília eles ficam interessados nisso eu falo olha realmente deve ser muito difícil trabalhar com taxonomia porque ele não tem quase nada mas agora você mencionando posição do tentáculo em relação ao olho comestora labial enfim tem várias questões que vocês usam para justamente tentar separar então falando tchau tio Adriano até mais obrigado tchau Bernardo daqui a uns anos eu entendo o que tu quer perguntar o pior é que daqui a alguns anos as perguntas que vão fazer sobre Cecília vão ser as mesmas porque avança muito pouco o estudo tem que ter mais gente trabalhando com o grupo tem que ter mais gente trabalhando com o grupo então espero que a palestra tenha influenciado muita gente aí a molecada nova ecologia básica ecologia básica história natural cara eu me lembro Adriano sim desculpa eu lembro Adriano chegou no museu a gente conheceu perguntando como foi o TCC de um o TCC do outro ele não trabalhei com história natural de Jim Nofiona eu falei o que? eu falei eu só vi uma na vida como que o cara fez história natural como assim como que você coleta os bichos não cara é cavano eu e Geriane um trabalhou com Fisbeno outro trabalhou com Jim Nofiona e cavaram lá durante um ano inteiro para encontrar um número para mim era um número absurdo assim porque eu só tinha visto uma na vida inteira o cara numa numa coleta Urbano Santos né Adriano clássico dentro de origem Urbano Santos só uma coisa que eu fiquei em dúvida agora você falou em série série de dentes ele não tem o dente como como os anfíbios assim em uma em um arco só tem várias séries de dentes é porque ele tem tipo uma série mais generalizando uma Cecília generalizada ela tem quatro séries tem aquela implantação mais externa tá no pré-maxilar maxilar ou naso pré-maxila depende da função depende do grupo e tem a outra mais interna do vômer do palatino e embaixo tem a do dentário né o dentário e no caso da Cecília e esplenial que é uma uma fileira mais interna então geralmente são quatro fileiras e a contagem desses dentes é contagem para a espécie às vezes não é muito bom para a taxonomia eu até já tenho desistido mas separa gêneros a forma do dente também número de cúspides é aí a microscopia eletrônica é bastante interessante para isso para estudar essa variação que interessante não sabia funciona como se fosse um a mandíbula de tubarão que ele vai trocando de dentes conforme cai ou elas são são séries fixas tem uma troca assim de dentes no pé de selo vai sempre subindo ali o novo dente e ocupando espaço no pé de selo até que às vezes isso atrapalha a contagem quando tem bicho que está fazendo troca aí tem gap ou às vezes tem extensão então às vezes é bom quem quiser estudar a implantação desses dentes porque isso às vezes também é importante na taxonomia às vezes tem que limpar ali a gengiva para ver se tem pé de selo ali onde aparentemente não tem dente às vezes tem o pé de selo e o dente às vezes está quebrado e está dentro da mucosa entendeu para taxonomia é meio complicado a dentição já são minúsculos os dentes que interessante muito bom Marcelo muito obrigado pela sua pergunta se quiser ficar aí nos bastidores a gente já está quase terminando a gente já está com o nosso horário aqui no finalzinho eu queria trazer uma última pergunta que é uma pergunta técnica que eu achei interessante e aí a gente finaliza depois que é a pergunta do Henrique Costa pode botar aí Guilherme que é ele falou eu perdi um pouco da palestra não sei se você falou sobre como fixar Cecílias visando permitir observar caracteres taxonômicos se você puder falar um pouco como se faz isso e aí a gente finaliza depois hoje fazendo abrindo um parênteses aqui hoje de manhã eu acordei e fui ligar meu computador para pegar minha apresentação e o computador não ligou e não salvou na nuvem a minha apresentação eu tive então que pegar uma apresentação que eu fiz no congresso e tentar o máximo possível entre essas coisas novidades que eu ia mostrar era justamente essa questão dos caracteres e a importância de fixar uma das coisas mais importantes é fixar o bicho com a boca aberta abrir a mandíbula do exemplar e colocar pode ser um papelzinho uma bolinha de papel algodão não é muito bom porque às vezes quando você vai tirar o algodão prende no dente pode quebrar o dente às vezes dobra um pedacinho de papel abre a boca do exemplar e coloca ali dentro para manter aberto e fixar o bicho sempre dependendo do tamanho quando é um bicho pequeno fixa em L pode ser fixado em L também tem que ver o tamanho dos vidros das coleções para onde vão tombar porque às vezes chega na coleção o bicho está tombado com um metro e não tem vidro de um metro para colocar e quanto a tecido tecido se você coletou o bicho vivo assim como para os outros grupos o ideal é você tirar um pedaço do fígado assim eu já tive uma discussão um tempo desse que alguém disse ah vai estragar o fígado do bicho mas só que é o seguinte o fígado da Sicília ele é gigantesco e multilobado se você tirar um pedacinho de um lobo do fígado já é suficiente para muito PCR para muita amplificação para muito sequenciamento e não vai perder não vai descaracterizar aquele órgão para alguém que queira estudar morfologia e anatomia interna então assim eu acho que sempre é importante tirar um pedacinho do fígado ali um lobo ou dois do fígado do Sicília se vocês olharem na literatura é um fígado gigantesco e multilobado então acho que não vai ter muito problema mas isso é pessoal também agora quer tirar a musculatura faz um corte na pele sobe um pouco a pele e com uma pinça você arranca um pouco de músculo e guarda exemplo uma Sicília atropelada já há muitas horas você vê que o bicho já está seco coleta coleta um pedaço de músculo coloca no álcool absoluto eu já fiz eu já consegui extrair o DNA e amplificar de bichos assim umas sinfonopes anuladas do ar que se eu não me engano atropelada por enviar o tecido pra mim então eu acho que é isso legal deixa eu cobrar deixa eu só falar umas coisas aqui com o Adriano Adriano tem um monte de parabéns pra você aí pela sua apresentação no chat depois dá uma olhadinha pra você ver tem aqui os comentários do Pesult da Jordana da Manuela do Claudivan do Romário o Romário falou que vai te pagar uma cerveja num futuro tem várias tem várias e várias perguntas tem uma aqui que é interessante que é o do Ivan Ei Araújo ele perguntou se existe um estado da arte das Cecílias no Brasil o Rodrigo até comentou aqui né que esse teu trabalho na verdade ele é um pouco sobre o estado da arte do Instituto de Cecílias no Brasil eu acho vou puxar sua orelha agora acho que tá faltando você publicar um artigo sobre isso tem a revista Heretotologia Brasileira que você pode mandar lá pra Heretotologia Brasileira pra todo mundo poder ler um pouco sobre isso e quem não assistiu no quem não assistiu no no congresso tem agora essa sua palestra online que vai ficar aqui gravada que todo mundo vai poder olhar sempre que quiser os professores que quiserem usar as informações que você compartilhou também vai sempre ficar disponível e fica aí o seu contato né se você quiser passar o seu e-mail de contato uma forma que as pessoas possam te convidar pra mais palestras sobre Cecília já que você é um grande Ceciliólogo você pode passar os recados finais né Bruno agora é a hora dos recados finais Adriano então deixa aberto aí pra você seus recados finais se você quiser agradecer alguém convidar alguém pra trabalhar junto tá pelos meus recados finais eu falo pra vocês assim que me escutam aí que sempre estão em campo lembrem também da Cecília de tentar coletar implementar ver que tem um lago bastante rico ali em peixes em espécies ali anuros nas bordas coloquem uma armadilha também pra tentar coletar tem uma área uma terra úmida já caiu no pit uma Cecília aqui nessa área faz uma expedição tira um diazinho pra cavar e tentar encontrar outra coisa trabalho de ecologia da espécie de Cecília mesmo básicos anotações todas as Cecílias que vocês coletarem anotem se o solo é úmido distância pra um corpo d'água cobertura vegetal na verdade isso é importante pra tudo quanto é grupo e as vezes eu estou falando assim eu mesmo as vezes deixo passar mas é bom sempre caracterizar porque na Cecília não se sabe o básico não se sabe se a maioria da espécie ouvir pra você viver então são coisas muito básicas se o bicho ele é se ele ocorre numa área mais seca se ele consegue ou não entendeu qualquer registro já é importante se vai ser nota ou se vai dar um artigo aí não importa o que importa é o conhecimento e e tentar aí no sul o pessoal do sul tem as que estão lá em distinto por exemplo na mata atlântica tem as que estão na erpeta nessas restingas tem lá em cima na baía também o pessoal do Ceará tem a Cecília tentaculata que é um bicho amazônico que foi coletado recentemente lá no brejo de altitude diverge pouquíssimo de um bicho da localidade antigo aqui na no Calé-Norte do Pará na região das Goianas então é isso eu acho que tentar coletar mais dados se publicar se empolgar um pouquinho mais com um grupo que tem tão pouca coisa coletada então quase tudo é novidade então mesmo que não dê para fazer o seu trabalho principal mas sempre tentar publicar tem uns bichos ali que eu coletei faz tempo uns 10 exemplares será que me dá para eu abrir cinco e ver o que eles comeram ou ver a época que eles que eles foram coletados e ver como é que estavam ali as condições dos ovócitos na fêmea no caso do ovário etc se é uma espécie indivídua eu abro algum outro para ver se encontra o juvenil para ver se tem branca como é a branca às vezes não é descrita para aquela espécie e a questão da toxicologia se tiver alguém aí que é aluno ou professor de toxicologia que tem muita coisa aí para tentar fazer com as toxinas de toxicologia das pérdidas de toxicologia muito interessante provavelmente ser um bem resultado muito interessante então é isso um abração muito obrigado a todos eu vou ler depois todos os trocos do chat e responder o que eu consegui e só agradeço a vocês que me convidaram e quem teve paciência e gostou de assistir também um abraço a todos Adriano só para falar cara deu 40 e poucas pessoas assistindo ao mesmo tempo teve um monte de perguntas foi sucesso total essa apresentação parabéns mesmo obrigado saiba que é um assunto que o pessoal gosta muito obrigado Adriano bom lembrando a todos o pessoal aí que nos assistiu muito obrigado por toda a presença lembrando de curtir o nosso canal é sempre importante também que vocês possam divulgar ele divulga o nosso canal divulga para os amigos divulga para pessoas que não são da biologia também quem sabe a gente consiga também atingir esse público com o conhecimento sobre os anfíbios e répteis que a gente tenta trazer aqui para toda semana e eu acho que é isso uma lembrança agora que eu recebi aqui é que semana que vem a gente tem o meu primeiro projeto novamente e é com uma figura e luz pela primeira vez a gente vai ter agora uma visita internacional participando aqui com a gente no meu primeiro projeto que é o professor Laurevich da Universidade de Oklahoma nos Estados Unidos semana que vem ele vai estar aqui com a gente com o professor Selvino e com o professor Lignal falando sobre história natural de lagartos e toda a carreira dele com o estudo desses animais então convidamos a todos que semana que vem para estar aqui com a gente desejo um bom final de semana para todo mundo e vamos em frente trazer a nossa vinheta um abraço Iberê um abraço Adriano abração pessoal então também queria agradecer a todo mundo só para finalizar aqui meus últimos recados mas na primeira semana do outro mês também nós estaremos primeira não numa outra semana do próximo mês nós estaremos de novo aqui com o Herpeto Livre trazendo mais informações informações para vocês bastante interessante acompanhem sempre o canal não se esqueçam de curtir de ficar inscrito colocar o sininho todas aquelas coisas que vocês já estão acostumados toda sexta-feira às 14h às 16h às 4h da tarde venham participar do canal mandem suas perguntas participem bastante quanto mais vocês participarem melhor para a gente melhor para vocês a gente sabe que vocês gostam do canal e a gente sempre vai trazendo mais novidades para vocês tá bom? e querendo participar só mandar um e-mail é, só mandar um e-mail para participar com a gente o grupo quer participar e quem quiser quem quiser fazer a apresentação do TCC também manda mensagem para a gente porque a gente está agora com o Herpeto Bancas que a gente está apresentando os TCCs mestrados e doutorados ao vivo para todo mundo tá bom? muito obrigado pessoal Adriano obrigado novamente obrigado obrigado pessoal que está nos bastidores forte abraço para todo mundo obrigado